Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Amigos, hoje nós vamos ensinar a fazer uma poda, tá? Nesse caso hoje aqui é um pezinho pequeno de limão tai chi, que começou agora esses dias crescer de forma desordenada. Ele estava bem organizado pessoal, até uns 30 dias atrás, mas de uma hora para outra começou a esquentar, né? Aí as plantas tendem a crescer mais rápido e começou a crescer de forma desordenada. Nós vamos começar a podar, por quê, galera? Vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui ó, o pezinho de limão tai chi, certo? Ó, ele tem mais ou menos 1,20m, 1,30m. Vou mostrar para vocês, galera, o que está de errada, Ednilson, esse pezinho parece tão bonito. Está vendo aqui, galera, ó, olha que confusão. Esse galho aqui está vindo para cá, está nascendo um galho dentro da copa, está vendo, virado para o interior da copa. Esse galho aqui, ó, vamos ver se dá para mostrar para vocês aí, ó. Está vendo esse galho aqui, galera, ó? Ele está do lado de cá, ó, mas ele está crescendo para cá, para a parte de dentro. Então, o que a gente sempre fala, eu repito, os inscritos aí já estão cansados de ver vídeo de poda, mas sempre chega gente nova no canal, né, galera? Se você chegou, eu te inscrevo, se você é novato, se inscreva no canal, eu te convido, aliás, para você se inscrever, mas ativar o sininho de notificações, para que a gente posta vídeo um dia sim, um dia não. Vídeo, dica de adubação, de pulverização, de poda, de cuidado com frutíferas, colheitas. A gente mora numa mini chácara de apenas mil metros quadrados e temos 20 variedades frutíferas e começamos tudo do zero. Aqui é Muriaé, Minas Gerais, Zona da Mata Mineira. Meu nome é Ednilson e a minha amada é a Udiele, tá? Então, vamos fazer aqui, se o sol voltar, a gente vai para o lado de lá. Vocês estão vendo aqui, galera, ó? Vou explicar para vocês. Poda de frutíferas, sobretudo cítrus, o que acontece? Ela tem que crescer assim. Imagine uma taça de vinho. Ela não faz isso aqui, ó? Cresce para cá, para cá, para cá e para cá. Mais ou menos uma taça de vinho. Então, esse meio da planta, da copa, tem que estar livre, pessoal. Por quê? Para circular ar, para dar entrada de sol. Então, às vezes, você tem uma planta aqui. Se ela está tumultuada, o sol vem aqui, esse lado de cá não pega sol. Então, adoece, prolifera pragas. E o excesso de galho e folha, para a questão de fazer sombra é bom, mas para a produção de frutas, não. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, para vocês verem. Já é parte do ensinamento aqui, tá, galera? Para vocês terem uma ideia. Ah, o Dionísio vai sair, vai mostrar outra coisa. Não, não sai do vídeo, não. Vou estar mostrando para vocês aqui. Ó. Está vendo o miolo dessa pedra laranja aqui, galera? Olha aí, ó. Está livre o meio. Você está vendo aí, ó? Já estou precisando podar de novo. Mas olha aqui o meio da copa. Está livre. Está vendo aqui, ó? Aqui dentro. Deixa eu levantar aqui, ver se dá para vocês verem. Está vendo o miolão aí, ó? O meio. Deixa eu ver onde está pegando a câmera aqui. É difícil. Está vendo? A lebeira, ele apurou, atacou aqui, mas nós já demos um jeito nela. Olha como é que está de laranja. Olha como é que está de laranja. Olha as ponteiras de laranja. Olha a quantidade de laranja. O sol saiu, o pessoal prejudica. Olha aqui, ó. Está vendo? Então, a gente fala e mostra. A gente tem propriedade. A gente não é formado em nada, tá? Mas a gente mostra as nossas frutíferas produzindo, né? Porque a pessoa fala assim, ah, quem que esse cara está falando aí? Não sabe de nada. Está vendo como é que está? De laranja, galera? Olha aí, ó. Olha as laranjinhas crescendo aí. Olha a quantidade, galera. É muita coisa. Por quê? Porque a gente faz poda, pulverização e adubação. Certo? Então, vamos voltar lá para o pé de limão. Pessoal, esse é o limão Taiti, tá? A gente tem o limão galego ali. Estou precisando fazer uma poda nele esses dias. Vou botar vocês do lado de cá agora, porque o sol saiu. Se a cama ficar contra o sol, vocês não vão enxergar nada. Vai ficar tudo esbranquiçado. Então, vamos lá, galera. É... O que que acontece? Vou pegar minha tesoura aqui. Primeira coisa, pessoal, poda. Compre uma tesoura boa. Você chegou na loja, não compra aquela tesoura de R$17, R$18, R$19. Tem aquela de R$40, R$45. Compra aquela boa, reforçada. Porque senão você vai comprar e vai falar Ah, mas está barata, mas é boa. Corta igual a outra. Pessoal, é muito pouco. Os dias já não estão cortando, é nada. Opa! É o vizinho que chegou ali. E outra coisa. Não vai cortar nada. A molinha vai dar problema. Aqui é um sistema de mola diferente, não é aquele comum. Certo? Então, vamos lá. Mostrar para vocês aqui. Eu vou ver se eu consigo botar vocês aqui e começar a podar aqui. Para vocês verem. Vamos ver se o sol não embaçar demais. Aqui, pessoal, estou precisando fazer um manejo de algumas canas minhas. Eu vou tirar uma torceira daqui. Está dando sombra antes da hora do meu limoeiro. Eu vou plantar ela para lá. Mas olha aí. Vamos começar aqui. Está vendo aqui, galera? Ela tinha que estar crescendo para cá. Você vai pegar a copa da sua planta, que faz assim. Todo galho que estiver crescendo para a parte interna da copa, você corta todos. Deixa só os que estão para cima e para fora. Certo? Da copa. Então, nós vamos começar aqui agora. Esse aqui é um que já está indo para lá. Você pode até cortar e amarrar para cá. Mas já está tendo muito galho aqui. Eu vou cortar lá no pé dele. Esse sai. Esse aqui, galera, está crescendo aqui. É porque dependendo da direção que vocês estão, vocês não percebem que ele está crescendo errado. Deixa eu tentar botar vocês aqui. Vamos lá, que o chão está meio irregular, galera. Tenha paciência aí com a gente. Está vendo aqui? Tinha que estar crescendo para cá. Para cá. Esse lado para cá. Esse lado para cá. Está crescendo a parte interna. Então, nós vamos cortar. Quando você cortar, não deixa a toco. Tem que ir lá onde ele sai do tronco mais grosso e cortar. E os galhos que ficarem, você não pode podar pontinha assim, não. Ó. Pontinha não, ó. Chegar aqui, tuf na ponta do galho, não. Porque o cítrus dá na ponta, tá? Então, os que você deixar, você deixa a ponta. Vamos cortar mais aqui, galera. Ó. Esse aqui pode cortar. Vai fazendo uma limpeza, tirando todo o excesso. Certo? E, às vezes, um galho vai transformando em dois, três. Certo? E acaba que isso prejudica a planta. Vai pesando. A planta vai arriando. Por causa do excesso de galho. E acaba que fruta mesmo, você quase não tem. Se tiver insegura. Certo? Esse aqui, ó. Está tendo três galhos. Mas eles estão muito baixos. Eu poderia até cortar no meio aqui. E vai demorar um tempo para sair mais. Mas, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, ó. Vou tirar esse aqui. Está crescendo para baixo. E vou tirar esse outro aqui. Vou deixar um só. Que aí eu já alivi o peso da planta um pouquinho. Daqui a pouco ela sobe um pouquinho. Certo? Então, ó. Vamos lá. Esse aqui, galera. Esse aqui, ó. Já está com um galinho aqui, ó. Que vai vir em direção para dentro. Então, eu corto ele. Ó. Esse aqui vai vir para dentro também, ó. Ó. Eu posso até deixar ele que está começando a dar uma fruta. Se tiver com fruta, você pode deixar. Que aí ele não vai crescer muito. Porque a energia dele vai para a fruta. Mas, depois que ele produzir a fruta. Se caso ele segurece pequenininho aqui. Está vendo aqui, ó. Ele vai crescer para cá. Para o lado de dentro da copa. Poderia tirar. Mas, ele está com a frutinha. Eu deixo. Certo? Eu deixo ele. Aí, depois de você fazer isso. De você tirar todo esse excesso. Para aliviar para a planta. Porque galho demais. Muita galho. Copa cheia. Não é sinônimo de produção boa, não. Tá, galera? Muita gente se engana com isso. Galho que está indo muito para o chão, pessoal. Está vendo? Esse galho não está com fruta. E está indo para o chão. Não tem uma floração nisso aqui. Então, você pode chegar aqui, ó. O corte está ali cá no tuco. Ó. Dá dó, não dá? Dá dó. Mas, tem que cortar, galera. A planta não pode ficar perdendo a forma. Ficar de qualquer jeito. Excesso de galho. Pouca fruta. Certo? Bota isso na cabeça de vocês. Excesso de galho é igual a pouca fruta. Não pode ficar virado, pendurado, virado para o chão e nem alto demais. Certo? Ó. Vamos acertar isso aqui. Ó. Esse aqui está saindo. Está vendo? Está muito para o chão esse aqui. Caindo. Ó. O que dá fruta e o fruta vai ficar para o chão. O que acontece? Eu tiro e deixo o menorzinho que está crescendo para cima. Fijo. Esse aqui sai também. Esse aqui eu vou tirar também. Tem a dó de podar não, tá? Não tem a dó de podar. Então, galera. Vamos analisar mais o que pode sair aqui. O que não pode. Aliviar para a planta, né? Imagina a planta ter que ter nutriente, pessoal. A planta ter que ter nutriente aí para poder sustentar esse monte de folha bonita de galho. Ela vai gastar nitrogênio, vai gastar fósforo, potássio, micronutrientes. Vai gastar de tudo, né? Vai usar nutriente. E acaba produzindo pouco ou não produzindo. E quando produz, dá frutas muito pequenas e pouca quantidade. Então, você quando poda, você está aliviando para a planta. Certo? Você está aliviando para a planta. Aí, ela vai produzir mais, vai desenvolver e você está dando uma forma para ela. A planta não pode crescer desordenadamente. Essa é a verdade. Não pode crescer desordenadamente. Então, pessoal, por enquanto, nós vamos fazer só isso, tá? Eu poderia tirar mais. Vou mostrar para vocês a diferença agora. Eu devia ter tirado uma foto. Se eu conseguir tirar uma foto desse vídeo, eu vou colocar. Está vendo que o sol atrapalha? Só para vocês terem uma ideia. Está vendo aqui? Tiramos aqui um pouco. Você repara que o sol está batendo aqui, está batendo essa folha de cá, está batendo aqui, está batendo lá. Isso porque já está no final do dia. O sol está lá atrás aqui. Essa cana está dando sombra. Mas se fosse mais cedo, ia pegar sol em todos os lugares. Certo? Está uns galhos meio caídos e tal, mas está beleza. Por enquanto, está beleza. Isso aqui, mas está vendo aqui? Limpou. Tinha galho crescendo aqui para dentro. Tinha um galho atravessando para cá, grande. Ia virar uma bagunça. Por enquanto, nós já demos uma poda que, por hora, está satisfatória. Outra coisa. Cítrus é muito atacado por praga. Olha, quanto mais folhas e menos sol bate na sua planta, menos ela produz, porque ela precisa bater sol nela. Outra coisa, galera. Mais praga prolifera, porque as pragas, a maioria, começam na parte de baixo da folha. Às vezes, até a amarela dá problema em cima, aquela que enrola. Ela começa por baixo. Pulgão, aqueles pontinhos pretos, é por baixo. O ácaro que enrola a folha é por baixo da folha. Muita praga vem por baixo, porque a praga não quer ficar no sol. Então, quanto mais sombra tem no seu pé de fruta, mais praga dá. Outra coisa. Além do sol ser responsável pela produção, ele também é responsável pela doçura da fruta. Quanto mais tempo pega sol no tronco, na fruta, mais doce ela fica também. Já deu mais uma melhorada na copa, tá vendo? Olha aí. Olha como é que tá limpo aqui, ó. Não tem galho atravessando pra cá, galho de lá atravessando pra cá. Vai virando uma bagunça. Então, agora, olha aqui, ó. Um pezinho pequeno. Olha a quantidade de coisa que nós tiramos aí. Entendeu? Isso tudo vai aliviar a planta, galera. Isso tudo a menos pra ela sustentar. Vai bater mais sol, ela vai produzir melhor. Daqui a uns dias eu vou estar mostrando pra vocês a produção desse pequeno pé de limão tai chi, tá? Esse é aquele limão que você compra na quitanda, na feira, que é mais usado. Mas nós temos aqui também o limão galego. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não vou fazer poda nele agora. Por enquanto tá bom. E outra coisa. A planta podada tem outra vantagem. Você tem que estar sempre pulverizando. Enxofre agrícola. Aquele dimmer é bom porque ele é solúvel. Não entope o bico do seu pulverizador. Às vezes você vai pulverizar uma cauda bordalesa, né? Às vezes tem uma mistura pra combater, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Se o seu limão, pé de laranja, mexerica, tá com coxonilha, tá com pulgão aqui, esse pontinho preto debaixo da folha, tá com fumagina, né? A folha vai ficando preta por cima. Parece que tem uma casca de fumaça preta. É muito comum em citros, é fácil resolver. Vou deixar na descrição desse vídeo, o vídeo que ensina a combater essas pragas com praticamente dois ingredientes que você tem na sua casa, que não vai precisar comprar nada, não vai custar nada pra você. Você vai misturar e pulverizar nas suas plantas, nos seus citros, sempre de baixo pra cima, tá? Só se tiver a fumagina, que é aquela que dá aquela fumacinha preta, que é a casquinha, você pulveriza em cima. Se não tiver, é só embaixo. Mas você pode pulverizar por baixo das folhas e por cima, principalmente por baixo, que a maioria das pragas vem por baixo. Vou deixar na descrição desse vídeo. Na hora que acabar o vídeo, você vai na descrição, você vai clicar no link e vai abrir o vídeo ensinando a fazer essa pulverização nos citros, tá? Jóia, galera? Então, além de cuidar da planta, fazer na poda, fazer, produzir e crescer no formato certo, você vai economizar material na hora da pulverização. A pulverização ainda é mais fácil, você acessar todas as folhas por baixo, os galhos, né? Então você não consegue pulverizar no meio de queimão de folha, acaba ficando folha sem o material chegar até nela, da pulverização. E você gasta bem menos material. Então, ó, economia também pra você. Melhor produção, menos praga e economia de material pra pulverizar, né? Então, ó, aqui, ó, eu tô precisando até pulverizar nele aqui, eu vou fazer um vídeo, ele tá precisando de algumas podazinhas nesse limão tai chi, tá precisando de umas podazinhas. Por esses dias eu vou fazer o apoda e, posteriormente, a pulverização dele. Esse limão, aliás, aquele ali é o galego, pessoal. Aquele ali, esse aqui é o galeguinho, aquele pequenininho da casca fina que dá muito caldo. Galego, o pessoal gosta muito, quem faz caipirinha, gosta de fazer caipirinha com ele. Ele tem bastante caldo, né? E esse aqui, que nós podamos agora, é o limão tai chi. Esse que você encontra muito na feira e na quitanda, tá? A gente não pulveriza aqui, nunca usamos agrotóxico aqui, esses agrotóxicos. Uma vez que começou da praga aqui, eu fui atrás do agropecuário. O rapaz falou, ó, o que eu tenho aqui é isso aqui, um balde vazio lento. Você vai ter que usar luva, óculos, cobrir o cabelo, rosto, a pele, vai ter que usar máscara. E aí eu falei, não, eu não vou, sabe por quê? Chove, né? O orvalho chove, cai todo esse veneno no solo. E a nossa chácara é pequena, a minha água vem do chão, do poço do chão. Eu contamino o meu lençol farático se eu fizer isso. Então eu não coloco agrotóxico. Nunca usei. Eu sei que seria bem mais fácil pra mim, teria bem menos trabalho. Porque você pulveriza com agrotóxico, você acaba com todas as pragas, espanta um monte de mosca, tudo, mas mata tudo e mata até a gente se bobear, tá? Então não é bom usar, eu não uso, tá? Aqui o nosso negócio é mais do modo orgânico, certo? Então, galera, vou estar encerrando o vídeo aqui, vou deixar na descrição o vídeo que ensina você a fazer a pulverização nos seus pés de limão, laranja, mexerica, tangerina, citros em geral, porque são muito atacados por pragas, tá? Aí, galera, a nossa seriguela, como é que está produzindo, aí, olha, olha a quantidade. Se você gosta de conteúdo de sítio, de chácara, vlog de família, se inscreva no nosso canal, mas tem que ativar o sininho de notificações. Um dia sim, um dia não, tem vídeo no canal, certo? Temos galinha aqui, nosso galinheiro, nasceram uns pintinhos esses dias e eu te convido a se inscrever, tá, jóia? Deixa um comentário o que você achou do vídeo da poda, se você aprendeu algo diferente ou não, se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida, pode perguntar aí que a gente responde as perguntas de todo mundo, tá, jóia? Um abraço, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem todos com Deus e fui!